Fala aí galera, tudo beleza com vocês? O Anderson Conceição com mais um vídeo aqui no canal Meu Smartphone Estou passando rapidinho aqui pra avisar vocês inscritos aqui do canal De que o Poco X4 Pro 5G equipado com processador Snapdragon 695 Que dá aí o suporte ao 5G Está com preço mais interessante Porque agora que foi lançado o Poco X5 Pro e o Poco X5 normal O Poco X4 Pro lançado no ano passado ficou muito mais barato E eu não estou falando de mais barato lá no AliExpress Que eu sei, vocês correm o risco do produto ficar parado na alfândega Ou voltar pra China Ou em muitos casos ser taxado em um alto valor Não ter garantia Eu estou falando do preço que foi baixado aqui no Brasil Pela Amazon Brasil Inclusive, já falando nisso, a gente vai deixar alguns links de compra na descrição do vídeo Porque eu vi que tem alguns inscritos aqui comprando esse aparelho Porque quando a galera compra esses aparelhos Eu consigo identificar através do... Eu sou afiliado da Amazon Então eu sei quando a galera está comprando determinado modelo Então eu vi muitas pessoas, muitos inscritos aqui comprando o Poco X4 Pro E aí eu fui dar uma olhada e vi que o aparelho está custando lá cerca de R$ 1.500 Na versão de 128 GB de armazenamento com 6 GB de memória RAM Só que é a versão indiana E qual é o problema, o Anderson, da versão indiana com a versão global? Na verdade tem duas diferenças, né? Da versão indiana para a versão global do Poco X4 Pro E está basicamente na câmera principal A versão global você tem uma câmera de 108 megapixels E a versão indiana 64 megapixels Claro que na prática você não vai notar absolutamente nenhuma diferença Ambos os aparelhos só gravam vídeos em Full HD a 30 fps Tanto na frontal quanto na principal e ultra grande angular Seja a versão global ou a versão indiana E outro ponto que eu acho que é diferente É a questão do adaptador de carga Que é de 67 watts Mas a versão indiana vem com padrão indiana Aí você vai precisar utilizar um adaptadorzinho Que também não causa espanto, né? Em qualquer lugar você encontra um adaptador para utilizar na sua tomada E usar aí os 67 watts de potência Então eu achei interessante porque é um aparelho que eu já trouxe aqui É um vídeo unboxing contando as minhas primeiras impressões Recentemente trouxe um outro vídeo aqui da versão indiana Comentando se ainda vale a pena comprar esse aparelho em 2023 E claro, quando a gente traz um vídeo aqui Comentando se ainda vale a pena comprar determinado modelo Que foi lançado um ano atrás Nesse ano seguinte A gente sempre fala que vai depender primeiro É do valor que está sendo comercializado E agora sim, está valendo muito mais a pena Você comprar aí o Poco X4 Pro 5G lançado no ano passado Do que o Poco X5 tradicional Porque é basicamente o mesmo aparelho Claro que tem uma pequena diferença ali no modo de câmera Coisa e tal Mas de forma geral É o mesmo aparelho com as mesmas características Tela Super AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz A câmera principal de 64 megapixels Bateria de 5000 Adaptador de carga de 67 watts Então é basicamente o mesmo aparelho Só que um muito mais barato do que o outro E outra coisa também, pessoal Eu fui dar uma olhada O Poco X4 Pro lá no AliExpress Só que aí é a versão global E vocês viram que não tem muita diferença de um para o outro A diferença de preço do valor que está sendo comercializado lá no AliExpress Para o valor que está sendo comercializado na Amazon Brasil É cerca de R$150 E claro, você tem a comodidade de comprar dentro do Brasil Com 3 meses de garantia Proteção da compra Porque se der algum problema O aparelho chegar com algum problema Você devolve rapidamente E é reembolsado Ou recebe uma outra unidade Não é a mesma coisa que acontece Se você comprar no AliExpress Porque tem todo aquele processo De esperar o aparelho chegar Você conferir Rezar para ele passar da alfândega Rezar para ele não ser taxado em um alto valor E se der algum problema Você tem que devolver esse aparelho lá para a China Esperar o aparelho chegar lá Para eles avaliarem E aí te reembolsar Mas a decisão final fica por sua conta De qualquer forma A gente vai deixar links de compra Tanto se você quiser comprar no AliExpress Ou se quiser comprar na Amazon Brasil Qualquer outra dúvida pessoal Relacionada à compra do aparelho Ou qualquer outro modelo Deixa aí na seção dos comentários Comenta aí qual o aparelho você está utilizando atualmente E qual você pensa em comprar Se vocês quiserem falar comigo no privado Vocês podem me chamar no meu Instagram Porque o meu Instagram é aberto E o Direct fica aberto lá As pessoas podem me mandar mensagens E eventualmente eu tento responder Porque são muitas mensagens E nem sempre eu consigo responder a todo mundo Mas por enquanto é isso Pouco X4 Pro Custamos cerca de R$ 1.500 Na Amazon Brasil Na versão de 128 Com 6 GB de memória RAM E detalhe Que essa quantidade de memória RAM Ainda pode ser expandida Parece que a Xiaomi libera mais 4 GB Completando aí 10 GB de memória RAM Nesses aparelhos aí No Pouco X4 Pro Na versão indiana E outro ponto também Que muita gente vai começar a comentar Ah Anderson A versão indiana funciona normalmente Aqui no Brasil Funciona normalmente Não tem nenhuma treta O 5G pega lindo Então eu espero ter respondido a sua dúvida Mas se você tiver outras dúvidas Que eu não abordei nesse vídeo aqui Deixa aí na seção dos comentários Ou me chama lá no privado No Direct do Instagram Ah pessoal E não esquecendo né Que eu estou recebendo muito questionamento Acerca do Pouco X4 Pro E do Pouco X5 Pro Que são os sucessores Do Pouco X3 Pro Que muitos sabem Que houve muita morte súbita Depois de um determinado tempo de uso Cerca de um ano de uso mais ou menos Muita gente falando Que o aparelho morreu do nada Desligou do nada Não ligava mais E aí quando foi ver Quando foi levar para uma assistência Viu que estava dando um problema na placa Ou seja Na construção desses aparelhos Creio que a Xiaomi tem conhecimento disso Apesar de não ter se pronunciado oficialmente Mas ela tem conhecimento disso Se ela quiser continuar vendendo esses aparelhos Eu creio que ela corrigiu esses problemas No X4 Pro E no X5 Pro Até agora eu não recebi absolutamente nenhum relato Com Pouco X4 Pro Ou Pouco X5 Pro Se houve algum tipo de morte súbita Nessa linha aí Nesses modelos Não Então vocês podem comprar tranquilos Esse modelo aí Mas qualquer outra dúvida Deixa na seção dos comentários Eu vou ficando por aqui Ah! Antes de encerrar o vídeo Preciso lembrar vocês Que a gente tem um grupo de ofertas No Telegram diariamente A gente compartilha promoções De Xiaomi De Samsung De Motorola E acessórios também Um monte de coisa Então fica à vontade É de graça para participar O link está na descrição do vídeo Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima